No capítulo deste sábado, Rosana vai até a delegacia falar com Peixoto e fazer a denúncia contra Flávio e apresentar a foto que Emílio fez com a prova do roubo dos computadores. A Madre Superiora diz para o Padre Gabriel que Cecília será transferida para um colégio bem longe. Gustavo termina o noivado com Nicole. Padre Gabriel conta para Teperucas sobre a decisão da Madre Superiora. Flávio fica irritado. A Idê chora e Nicole não sabe o que fazer com o fim do noivado. A Madre Superiora avisa que em uma semana, Irmã Cecília será transferida para um novo colégio. Irmã Cecília chora e pede para que a Madre lhe deixe ficar perto de Dulce Maria nesses últimos dias. Gustavo pensa em ajudar Cecília. Tia Perucas e Gustavo vão até o colégio conversar com a Madre Superiora que é ríspida. Diana conversa com Irmã Cecília. Gustavo percebe que despertou a paixão de Irmã Cecília. Zé Felipe não quer mais jogar futebol por estar com medo de se machucar, como aconteceu com seu irmão. Flávio diz para Nicole fazer uma denúncia para a Madre Superiora sobre Irmã Cecília estar interessada em Gustavo. Tia Perucas e Gustavo contam para Fabiana que a Madre Superiora não mudou de ideia sobre a transferência de Irmã Cecília. Rosana vai até a delegacia novamente conversar com o delegado Peixoto e pede sigilo sobre a denúncia em relação ao roubo dos computadores em que Flávio está envolvido. Bárbara e Frida descobrem que Fabiana conseguiu fazer Irmã Cecília ver Dulce Maria. Rosana revela as ameaças que recebe da família de Nicole para o delegado. Bárbara e Frida contam para a Madre Superiora que Cecília está no quarto de Dulce Maria. Nicole vai até o colégio Doce Horizonte e escuta de Inácio que a irmã Cecília está de saída. A modelo entende errado e pensa que a noviça vai deixar a vida religiosa. Zé Felipe joga futebol, mas tropeça, se machuca e é levado ao hospital. A Madre Superiora fica nervosa ao ver que Irmã Cecília está com Dulce Maria. Gustavo faz o processo seletivo para contratar uma nova secretária, mas não encontra nenhuma. Fabiana diz para as meninas protestarem que querem a Irmã Cecília. As crianças entram na sala da Madre Superiora batendo panela e dizendo queremos Irmã Cecília.